O Estatuto das Cidades é, sem sombra de dúvidas, uma das cinco legislações mais cobradas em provas de arquitetura. Por isso, no vídeo de hoje, nós vamos resolver uma bateria de questões sobre essa lei tão importante para a sua prova. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos resolver questões sobre a Lei 10.257, mais conhecida como Estatuto das Cidades. Essa é uma norma fundamental na sua preparação para os concursos de arquitetura. E por isso, eu selecionei uma bateria de questões para a gente resolver juntos e revisar os conteúdos mais importantes. Então, vamos lá? Vamos para a primeira questão. Segundo o Estatuto da Cidade, o Plano Diretor é obrigatório para cidades com mais D. Letra A, 100 mil habitantes. Letra B, 50 mil habitantes. Letra C, 30 mil habitantes. Ou letra D, 20 mil habitantes. Essa é fácil, né? Qualquer pessoa que já leu essa legislação umas duas ou três vezes, consegue saber que a resposta é 20 mil habitantes. Essa é uma das questões mais simples que pode vir na sua prova sobre o Estatuto das Cidades. Porém, não se engane, ela é uma das mais cobradas. Fique muito atento. Essa questão de quantos habitantes precisa ter para o Plano Diretor ser obrigatório para o município é uma das questões que mais são cobradas em provas. E a resposta é 20 mil habitantes. Então, vamos para a segunda questão. Essa é uma questão do ano de 2019 da Banca Fawel. Então, vamos analisar as assertivas. Letra A, integrantes de regiões rurais com grandes extensões. Essa resposta está errada. E por que está errada? Porque a lei nos fala o seguinte, cidades integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Não se trata, então, como diz a alternativa A, integrantes de regiões rurais. Letra B, com áreas isentas de interesse turístico e histórico. Errado, muito pelo contrário. O que a lei nos fala é com regiões com especial interesse turístico. Então, é o contrário do que diz a alternativa. Letra C, com áreas suscetíveis a deslizamentos de grande impacto. Correto, é exatamente o que diz o Estatuto das Cidades. Com áreas suscetíveis a deslizamentos de grande impacto. Então, vamos analisar a letra D, só para não restar dúvida que o gabarito é mesmo a letra C. Com qualquer densidade populacional. Errado, a lei não fala nada disso. Tome muito cuidado com questões que trazem palavras como qualquer, todo, nenhum, algum. São palavras que normalmente, eu não disse sempre, mas normalmente são usadas para tornar as assertivas incorretas. Mas não é sempre. Por isso, são palavras muito perigosas que você tem que analisar com cuidado. Vamos, então, para a próxima questão. Essa é uma questão da Banca Funcab do ano de 2013. O Estatuto da Cidade estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. A seção 5 dessa lei trata do uso campeão especial urbano e determina que. E agora a gente vai analisar alternativa por alternativa e já descartando se ela é verdadeira ou falsa, tá bom? Vamos, então, para a letra A. O direito de uso campeão especial de imóvel urbano será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Errado. O que a lei nos diz é justamente o oposto. O direito de uso campeão especial de imóvel urbano não será concedido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Então, a alternativa está errada. Letra B. O possuidor não pode, para fim de contar o prazo exigido para o reconhecimento de direito ao uso campeão coletivo de imóvel urbano, acrescentar sua posse à de seu antecessor, mesmo que ambas sejam contínuas. Errado. Ele pode, sim. Ele pode acrescentar a sua posse ao do seu antecessor para contar o prazo, desde que essa posse seja contínua. Então, a alternativa B também está errada. Vamos para a letra C. Aquele que possui como sua área ou edificação urbana de até 250 metros quadrados por cinco anos, ininterruptamente sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Correto. É exatamente isso que diz o Estatuto das Cidades. A alternativa está totalmente correta. E essa é uma das questões que mais são cobradas em prova sobre o Estatuto das Cidades. Então, preste muita atenção a algumas coisas aqui nessa questão. Primeiro, pode ser edificação urbana com até 250 metros quadrados. Grave muito bem esse número, porque normalmente ele é trocado. Por cinco anos, ininterruptamente, sem oposição. Grave principalmente o número. Cinco anos. Não são três anos. Cinco anos, ok? E sem oposição. Vamos analisar a letra D agora e descobrir qual é o erro da letra D. As áreas urbanas com mais de 300 metros quadrados, ocupadas por população de baixa renda para sua moradia, por três anos ininterruptamente sem oposição, são suscetíveis de serem usocapeadas coletivamente. Aqui é exatamente o que eu falei da alternativa passada. Vocês viram? Eles trocaram 250 metros por 300 metros quadrados. E, além de tudo, para tornar a alternativa mais errada ainda, eles trocaram os cinco anos por três anos. Então, a alternativa está duplamente errada. Vamos agora analisar a última alternativa. Alternativa letra E. Na ação de usocapeão especial urbano, não é obrigatória a intervenção do Ministério Público. Errada. Essa alternativa está errada e porque o Ministério Público é, sim, obrigado a intervir na ação de usocapeão especial urbano. Então, a alternativa E também está errada. Vamos agora para a próxima questão. Essa é uma questão da Banca CESP, a temida Banca CESP. É uma questão do ano de 2018. Vamos a ela. Salvo maiores exigências da legislação específica, será obrigatória, ao longo das águas correntes e dormentes, a reserva de uma faixa não edificável de 30 metros de cada lado e, ao longo das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, a reserva de uma faixa não edificável de 15 metros de cada lado. A alternativa quase estaria certa se não fosse pelo começo falando que precisa de 30 metros de cada lado. Não. São 15 metros de cada lado, mas vamos ver o que a própria lei nos diz. Ao longo das águas correntes e dormentes e da faixa de domínio das ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de, no mínimo, 15 metros de cada lado. Outro ponto. Ao longo das faixas de domínio público das rodovias, a reserva de faixa não edificável de, no mínimo, 15 metros de cada lado poderá ser reduzida por lei municipal ou distrital, que é aprovar o instrumento do planejamento territorial, até o limite mínimo de 5 metros de cada lado. Preste muita atenção, porque isso daqui foi uma atualização da lei. Então, é muito provável que ela caia nas próximas provas com mais frequência. Por lei municipal ou distrital, que é aprovar o instrumento do planejamento territorial até o limite mínimo de 5 metros de cada lado. Grave muito bem esse número, porque as bancas adoram números. 5 metros de cada lado, beleza? E se você está gostando desse vídeo, eu já vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se ainda não for um inscrito. Isso ajuda demais o Flashcards Arquitetura a continuar crescendo e entregando conteúdo para cada vez mais concurseiros, beleza? Então, vamos prosseguir. Vamos para a próxima questão, que é uma questão também da Banca CESP, que diz o seguinte. Sempre que necessitar de áreas para execução de programas habitacionais ou para implantação de equipamentos comunitários previstos pelo Estatuto da Cidade como um direito de preempção, o poder público poderá desapropriar, sem ônus para o governo, trechos de imóvel urbano para esses fins, desde que assim previsto em lei municipal ou distrital. Isso está certo ou está errado? Essa questão está errada. Está errada por dois motivos. Primeiro porque a questão fala sobre o direito de preempção. Só que o direito de preempção é o direito que o governo ou o município tem de ter preferência na aquisição de um imóvel urbano. E aqui não diz nada disso. Aqui fala para poder desapropriar o imóvel. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Além disso, a gente pode ver o que diz o artigo 27, que fala o seguinte. O proprietário deverá notificar sua intenção de alienar o imóvel para que o município, no prazo máximo de 30 dias, manifeste por escrito seu interesse em comprá-lo. Veja bem, o artigo 27 nos fala em compra, comprar. Então, essa questão que diz que o poder público poderá desapropriar sem ônus para o governo, está errado, porque não é sem ônus. Ele vai comprar o imóvel. Ele não vai desapropriar, entendeu? Vamos para a próxima questão, então. Questão do ano de 2017. Vamos a ela. De acordo com o Estatuto da Cidade, o plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir pode ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado. mediante contrapartida ser prestada pelo beneficiário. Segundo a lei, o coeficiente de aproveitamento básico é a relação entre... Então, vamos às alternativas. Letra A. A área permeável e a área do terreno. Letra B. A população em uma determinada área. Letra C. A população urbana e a área urbana. Ou letra D. A área edificável e a área do terreno. O coeficiente de aproveitamento básico é a relação entre a área edificável e a área do terreno. Então, a resposta certa é a letra D. O coeficiente de aproveitamento básico é um índice que determina qual é a quantidade, qual é a metragem quadrada que você poderá construir dependendo do tamanho do terreno. E esse índice vai variar de acordo com cada região definida no plano diretor. Beleza? Vamos para a próxima questão. Essa é uma questão do ano de 2016 da Banca FunRio. Para gerar recursos destinados a implementar programas de habitação social, a prefeitura de uma cidade da região metropolitana da cidade de um estado brasileiro quer fazer o uso de instrumentos urbanísticos do Estatuto das Cidades na revisão de seu plano diretor. Com esse objetivo, pretende usar um instrumento que possibilita o aumento do coeficiente básico de aproveitamento mediante contrapartida. Vamos ver o que diz o artigo 28 para a gente poder responder essa questão. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. E essa é a definição de outorga onerosa do direito de construir. Então nós falamos na alternativa anterior, quer dizer, na questão anterior, sobre o coeficiente de aproveitamento básico, que é um índice que o município determina lá no plano diretor de quantos metros quadrados em cada região da cidade você vai poder construir. Mas, em alguns casos, o município permite, através também do plano diretor, que esse coeficiente de aproveitamento básico seja ultrapassado. Você construa acima do coeficiente de aproveitamento básico, desde que, é claro, você garanta uma contrapartida ao município. E o nome desse instrumento é Outorga Onerosa do Direito de Construir. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários quais leis que vocês gostariam de ver por aqui no canal. E até o próximo vídeo! E aí